E aí galera, firmeza total, tamo gravando numa posição diferente aí Tive que dar um tranquilo aí no Voyage ali, velho, porque eu não queria pegar, mano Tá ligado? O caburador tá meio zicado ainda, galera, não tá 100% Então tive que dar uma empurrada aqui Mas é isso aí, mano, vamos que vamos E aí galera, lembrando que tamo gravando aí numa posição diferente, demorou? Vamos ver se vocês curtem, né? Se vocês curtir, deixa like Compartilha, chama seus amigos aí pra dar aquele rolê pesado pra gente Claro, velho, o negócio de caburador é passado, velho Vou falar pra vocês, o negócio é bravo Mas tá bom, mano Mano, o carro não vai pra trás não, né? E aí é isso aí, galera, vamos deixar no like, vamos ver se vocês curtem a posição aí, demorou? Tipo assim, mano, o caburador tá meio... não tá 100% Mas num tranquinho de leve, ele já pega Tipo, de manhã também, você vai lá, bate a chave e pega na hora Não fica chorando, né? Mas de buenas, vamos pra casa aí Eu vou falar pra vocês aí, ó Só de teste eu vou dar uma pesada aqui pra vocês, vê? Como que tá funcionando, os cortes de giro Se liga, velho, não conta giro, mano Se liga O negócio ele marca o RPM do carro Ele marca o RPM, marca a rotação do motor Dá o tempo certo de trocar a marcha E acende a luzinha ali em cima, tá ligado? Eu acho que essa aqui vai ser a primeira vez que eu tô gravando nessa posição aí Nunca gravei nessa posição Essa posição de trás, assim Porque as outras câmeras que eu tinha não eram igual ao GoPro, né? Que abre e tudo A outra câmera, ela pegava fixa, mano Pegava mais meu boné do que o carro, tá ligado? Então, bora aí Tamo voltando com tudo aí nos vídeos aí Vamos parar de postar E, né, velho? Não pode parar nunca, né? O sonho, tipo, tem que realizar Enquanto não realizar, não vou parar, tipo, tá ligado? Tipo As ruas tudo quebradas A eleição grava, né? Olha a gente da queira, velho A gente que acompanha aí A gente lembra dessa trajetória Que eu passei quando eu pegava com o ícone Bem no começo dos vídeos lá Vamos que vamos, né, mano? Eu acho que essa posição vai ficar da hora Acho que ela tá topzona Vamos ver, né? Que vocês vão falar aí Que vocês vão curtir Vamos na pistinha novamente Salva bem esportivo Que a gente falou bom Há, o quê? Uns três anos atrás aí, velho Até até hoje Não achou O barulho tá da hora O negocinho é top, velho Vamos ver o que vocês vão falar da posição Espero que vocês curtam Eu acho que Se vocês curtirem aí Tiver bastante like Tiver uns 200 likes A gente vai continuar com essa posição aí No carro Por alguns vídeos A gente vai gravar de várias posições também Morou? Depois depende de vocês Vamos compartilhar Estamos quase batendo 7 mil inscritos no canal Falta um pouquinho ainda Eu acho que até esse ano A gente bate 7 mil Já parou ali no bagulho Posição Vamos falar aí Se vira Acabar de novo com essa posição Se for da hora O que vocês acharam E compartilha aí pra geral Aí também, galera Que isso aí fortalece pra caramba Eu vou estar tentando ir achar uma Uma lâmpada mais forte Pro farol milho do Voyage E a gente vai gravar aí Se a gente achar, mano Tomara que a gente ache Porque a lâmpada que a gente colocou No farol milho Tá muito fraca Não tá muito compensando não, velho Vou colocar uma luz forte no bagulho E é isso aí, galera Vamos que vamos Até o próximo vídeo Fui, mano Tchau 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 Tchau